Em 2014, a Defesa Civil do município interditou parte da estrada do Belmont, que fica próximo a um bueiro, por conta de desmoronamento. Na época, um trabalho paliativo foi feito para evitar uma tragédia ainda maior. Algumas famílias que tiveram as casas atingidas foram retiradas. Passado dois anos do fato, a Prefeitura de Porto Velho ainda não realizou um trabalho definitivo. Com a volta do período chuvoso, a situação deve piorar. Aqui no local, há ainda uma placa da Prefeitura alertando sobre o risco de desbarrancamento. Enquanto isso, o fluxo de veículos é intenso pela estrada do Belmont. De acordo com informações dos moradores, as chuvas mais recentes fizeram com que parte da terra que há debaixo do asfalto caísse. Segundo eles, essa é uma tragédia anunciada que pode deixar muitas vítimas. A situação em si foi ocasionada devido às fortes chuvas que deram. Veio degradando o solo. Já foi uns dois anos que estamos aqui nessa situação precária, onde meio fio não existe. Como vocês podem observar, o morador tem que ficar disputando espaço com carros, carretas, veículos pesados, que aqui o fluxo é intenso de veículo, não para. E nesse intuito que estamos aqui para evitar, é uma tragédia. Porque vocês podem observar que com o período chuvoso forte, o solo vem se degradando, vem acontecendo desmoronamentos, e queremos evitar esse problema maior. Porque moradores, a comunidade toda, utiliza essa rua para trabalhar, para estudar. Então não queremos que a comunidade pague pelo erro da prefeitura ou dos órgãos atuantes que deveriam estar fiscalizando isso daqui e não o fazem. Nós falamos, vamos atrás das autoridades, e não obtemos nenhuma resposta por parte de quem deve realmente administrar aqui a via asfáltica e o meio fio. Obrigado. Obrigado.